E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que vão participar do concurso MIS-Estado do Rio de Janeiro e Fontes de Venil 2018. As inscrições estão abertas no Estúdio Santa Teresa da Praça da Igreja e você deve ir acompanhada do seu responsável. Como eu sempre digo a vocês, as pessoas me perguntam constantemente toda vez que eu encontro comigo na rua, até quando vai as inscrições? As inscrições chegam no final assim que atingem o máximo de candidatos possíveis de cada categoria. Então pode demorar uma semana, um mês, dois meses, depende de atingir o número máximo. Porque como a gente veste as crianças, eu não posso ultrapassar. Então atingiu o número máximo, a gente fecha as inscrições. Então vá correndo ao Estúdio Santa Teresa e faça já a sua inscrição e garanta sua vaga no maior concurso do Estado do Rio de Janeiro e de beleza infantil juvenil que leva as vencedoras ao MIS-Brasil. Bem gente, nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre depressão. Depressão que está atingindo muita gente em várias camadas de idade. Hoje a depressão não é uma coisa só de pessoas mais velhas, pelo contrário. Adolescentes e crianças também entram em depressão. E nós vamos saber disso um pouquinho mais através da doutora Adriana Magalhães. Desculpa, eu estou engasgado aqui. Já já eu vou me desengasgar porque o Tiago do Vibife e do Estúdio Santa Teresa serve o programa Luiz Costa, sempre correio com o Inti Glamour e eu vou chamá-lo para nos servir aqui, para eu beber um pouquinho d'água porque eu estou engasgado mesmo. Tudo bem, doutora Adriana? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, já desengasguei, normal, tranquilo, vamos lá. Doutora Adriana, o que é depressão? Nós temos vários conceitos de depressão. No conceito biológico, no conceito neurológico, a gente pode dizer, sem ainda tanta certeza, mas a gente pode dizer que é a baixa da serotonina, que é um neurotransmissor, e que se acumula numa estrutura do cérebro chamada núcleo acúmbis. E a baixa desse neurotransmissor, por alguma razão que pode ser orgânica, pode ser nutricional, pode ser ambiental, pode ser cultural, pode gerar depressão. Numa outra abordagem, que é a abordagem psíquica, psicológica e não biológica, é, vem um conceito aí, vem um conceito meu, tá? É o excesso de verdades sendo esfregado na nossa cara. Meu Deus, então, tem muita gente com depressão, porque as verdades ultimamente são dolorosas. São. As consciências ficam um pouco dilatadas em relação a tantas verdades. É, e tem aquelas palavras-chave que a pessoa com depressão não percebe. São perguntas inconscientes do tipo, eu poderia ter feito e não fiz, eu não deveria ter falado, eu poderia ter dito, eu não deveria ter feito dessa maneira. Então, o eu poderia, eu deveria, eu não poderia, eu não deveria, em dado momento, isso volta. Isso volta. E é muito importante lembrar o seguinte, Luiz, que naqueles dias, eu estou falando de uma forma muito genérica, de que naqueles dias foi feito o que deu para ser feito. Nem mais, nem menos. É, na verdade a gente tem pressa. O mundo tem pressa, as pessoas têm pressa para realizar para ontem, aquilo que você realmente vai realizar daqui para frente. Tudo é muito planejado. A vida, na verdade, é muito corrida. E muitas pessoas querem viver o dia como se fosse o último. E quando, na verdade, a gente até deve acreditar muito nisso, para não ter surpresas, mas a gente acaba vivendo uma vida meia vegetativa, vamos dizer assim. Não é? Porque tem toda essa ansiedade, o jovem está muito ansioso, eu tenho meninas que eu vejo que vivem na internet, gente, por favor, alguém no zap, alguém para isso, alguém para aquilo. Porque a carência está muito grande e isso acaba gerando depressão. Até porque a causa da depressão, como você mesma já disse, na verdade, é esse excesso de verdades. E as verdades às vezes são dolorosas. Muito. E quando você fala, você entra por essa vertente da tecnologia, você tem 5 mil amigos no Facebook, mas você não tem nenhum. É, sempre assim. Na verdade, você tem seguidores. Eu não vou dizer nem amigos, né? Porque hoje até o Instagram prova isso. Você tem seguidores. Seguidores que se interessam pelos assuntos que você fala, seguidores porque te acompanham, porque ou você é bonita, ou você tem alguma coisa a oferecer, mas não são seus amigos, de fato. Claro que não. Não são. Eles não têm cheiro, eles não têm cor, eles não têm... Sabe? Eles não vão ao banheiro. É verdade. Então, assim, acho que a Adriana Calcanhoto foi muito feliz quando fez aquela música bailarina, só bailarina que não tem, não tem pereba, não tem nada. Então, assim, essa questão da tecnologia, desse isolamento, porque a internet é um isolamento. Se você pensar no Google hoje, como uma biblioteca do passado, onde você vai buscar informações, você vai ver que é um lugar vazio, solitário. Ele te traz algumas informações, mas você não tem como debater isso. Você não tem como retrucar. A internet fala para você, com você, de você, e você não fala nada. Você está passivo todo o tempo. Entendeu? Então, assim, a consciência de morte, quando você fala que depressão é uma coisa que dá em criança, dá sim. Sim. Sabe? A consciência da morte. Quando a criança percebe que em algum momento da vida ela vai estar só, que mamãe e papai não vão estar mais lá, que ela vai perder os amiguinhos, os coleguinhas. Então, só isso já é uma verdade assustadora. Que o pãozinho tem um preço e que se papai perder o emprego, não tem pãozinho. É muito complicado. É muito complicado. Aí você chega na adolescência e você sai de um lugar gostoso, que é a infância, que de fato você esteve lá, é real, e que você não pode mais voltar. Você não pode mais voltar. Então, você não é nem adulto, nem criança. Você é alguma coisa em formação. E o que você decidir na adolescência é o que vai ser para o resto da sua vida. Você está condenado a tomar uma decisão para sempre. É verdade. As inseguranças da vida, de forma geral, nutrem esse tipo de sentimento. Agora, vamos lá. Quais são estabelecidos os... Me fugiu a palavra. As formas de depressão. As características da depressão. Além da pessoa dormir demais, isso já é um indício de depressão. Chorar por nada é outro. Olha só. Quais são os sintomas, na verdade, da palavra? Chorar por qualquer coisa. Pode haver perda do apetite. Pode haver perda do apetite. Agora, uma coisa muito interessante é que é o contrário do que se pensa. Todo mundo pensa que o ansioso acorda muito cedo. Não. Quem acorda muito cedo é o depressivo e dorme muito cedo. O ansioso é que dorme muito tarde e acorda muito tarde. O depressivo dorme muito cedo e acorda muito cedo. Mas, normalmente, dorme até mais de 12 horas. Ele volta a dormir. Ele volta a dormir. Até porque aquele lugar escuro e úmido é o lugar onde ele se reconhece. É o lugar que está alinhado ao que ele está sentindo naquele momento. Então, ele fica ali. O próprio organismo parado vai fazer uma apneia. O batimento vai diminuir e tal e ele vai ser induzido ao sono. Mas, veja bem, essa também é uma outra característica, a perda de apetite. Uma coisa que você pode, de bate pronto com uma pessoa depressiva, é você olhar para aquela pessoa e dizer o seguinte, Luiz, por que você está assim? Você é um rapaz tão bonito, teve uma família tão linda, viveu tão bem em Copacabana, estudou, não sei o quê, tem uma vida linda, um currículo lindo. Aí você fica assim. Porque você quer me dizer o seguinte, mas não é disso que se trata. Eu sei de tudo que eu tive e tenho, mas não é disso que se trata. Então, quando você faz isso, depois você pergunta, qual é a sensação? Ou então dizer para a pessoa assim, ah, mas tem gente muito pior do que você. Isso é uma maldade, gente. Não, isso é horrível. Isso é horrível. Na verdade, eu estou fora de moto. Isso é cruel. É cruel. É realmente. É se você for pensar que sempre é assim, que tem pessoas piores, em situações piores. Eu vou ficar assim porque, nossa senhora, é triste isso. Nossa senhora, é triste isso. Porque você é parceira também. Não, é porque não tem. Cada história é uma história, cada vida é uma vida. A gente se sensibiliza com os casos, a gente se sensibiliza com algumas situações, mas cada pessoa tem a sua história. Nem tudo são flores, nem todos os dias. A gente sabe disso. O que dói em mim, pode não doer em você e vice-versa. Cada um constrói o seu destino. O que existe hoje, muito pontualmente também, emergencialmente, no início de uma depressão, num choque muito grande, é um segundo neurotransmissor também, chamado ADR. ADR? É, ADR. ADH, perdão, ADH. Traduzindo. É um neurotransmissor que ele vai direto, na forma de vasopressina, ele vai direto no tálamo. E ele favorece a mictação, a urgência em urinar. Em pouca quantidade e constante. Tipo uma cistite, uma coisa desse tipo? Não é porque é psíquico. Não é uma... Existem esses neurotransmissores que indicam que o núcleo acúmbis está vazio. Então você pode, por aí, imaginar o seguinte, essa pessoa está fora de um padrão. Então ela está num nível de sofrimento. Eu vou voltar para o sintoma. Que pode ser um nível leve, de depressão leve, como pode ser um nível gravíssimo, que a gente chama de estupor. É um nível tão grave que a pessoa, ela fica completamente parada. 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 O batimento dela chega a 35. Ela fica completamente parada. e tem o catatônico, que você põe ele assim, ele fica assim. É, é verdade. Ele fica assim. Ele já não se mexe mais. Então são graus muito, muito profundos. Muito profundos da depressão, que até 1980, 85, eram tratados com eletroconvulso terapia, que é o eletrochoque. Hoje, com o advento de drogas novas, com o advento de serotonina, e não é mais usado. E nem, é muito raro você pegar um caso de catatonia ou mesmo de estupor. Mas existe. E depois do estupor, ou entre uma e outra, existe o suicídio. Que é, eu não aguento mais isso. Mas o que é isso? É um muro do absurdo que se levanta diante de mim, o que eu fiz comigo, e eu vou entregar meu corpo em sacrifício para que todos saibam que eu estive doente, que eu estive muito mal, e que ninguém me viu. É a fase odiosa da doença. É, realmente é o que a gente sempre fala, depressão não é brincadeira. Então, se você tem alguém na sua casa, entre amigos com algum desses sintomas, que na verdade, tipo, deixar de fazer as coisas que gosta, dormir demais, chorar por qualquer motivo, ter toda essa sensação de impotência. Ter o descuido com higiene, né, pessoal? Também. Deixar de gostar de si, viver dentro da sua própria ostra, né? Se fechar. Então, é um motivo de que você fica atleta. Agora, doutora Adriana, como tratar a depressão? Existem... Eu acredito muito num trabalho conjunto, né? O primeiro é o trabalho químico, né? O estabilizador de humor, hoje, se usa muito, se usou muito o carbonato de lítio, durante muito tempo. ele vem de Portugal, na forma de Priadel. Hoje, você tem estabilizadores de humor, do tipo, que te apina, sociã, uma série deles, Torval, existe uma série deles que o psiquiatra vai indicar de acordo com cada caso. mas também a terapia. Porque a terapia, ela vai dividir com você essa questão do eu poderia, eu deveria, eu não deveria, por que eu fiz isso, sabe? E a terapia, muitas vezes, vai te dizer, foi o que deu. Vai fazer com que você venha para a realidade e diga, não, foi o que deu. Fim. Acabou. Está feito. Então, assim, o trabalho conjunto da psiquiatria com a psicologia eu acho fantástico. Eu tenho alguns pacientes com depressão grave que não aceitam o psiquiatra. Mas, já estão reagindo bem com a ajuda de terapia, de muito falar, de muito escrever, de muito esforço físico também, até porque o esforço físico vai levantar um outro hormônio que se chama endorfina, vai soltar a endorfina na corrente sanguínea e isso vai realmente dar uma sensação de alegria, de bem-estar. Então, quer dizer, apesar da pessoa ainda estar assim, você vai trabalhando isso e a pessoa vai reagindo. Mas eu confio mais nessa dupla aí. Na verdade, então, o que a gente tem aí? Depressão não é brincadeira, é uma coisa muito séria, deve ser tratada com muita seriedade e o quanto antes, não deixar a coisa dominar, porque, como ela falou, os estágios aqui são muito amplos. e realmente de finalizações dramáticas. Então, vamos tentar descobrir as coisas antes, evitá-las, e qual é a melhor forma? A melhor forma é procurar um psicólogo, conversar com ele, abrir o seu coração, ou mesmo que você não esteja no primeiro momento muito disposto, é tentar fazer força e buscar forças, às vezes, onde a gente não tem, para explicar conversar e conversar e trazer para si aquilo que a gente conseguir sugar do psicólogo para que a gente possa poder caminhar sozinho. Isso é uma grande realidade. Nós vivemos hoje num país muito difícil, politicamente incorreto, vamos dizer assim, com drásticas visões futuras, porque infelizmente as situações não estão fáceis, cada dia a gente encontra mais um problema, é mais outro, mais outro, mais outro, a gente não está vendo solução. Mas calma, cada um vai chegar no seu momento e a gente não pode viver a vida do outro, a gente tem que viver a nossa. E não tem comparação, né? E o mundo também não pode parar porque os erros dos outros não são os nossos erros. A gente paga pelos outros, mas infelizmente ou felizmente a gente tem que abrir a nossa visão e encarar a nossa realidade, a nossa realidade. E viver cada dia o seu dia. Com certeza a gente não pode viver o que o mundo está vivendo, porque senão a gente pira. Então, o conselho da Dra. Adriana é fazer realmente uma análise, análise não é para loucos, é para pessoas que realmente precisam e se você está nesse problema, está na hora de conversar com a Dra. Adriana Magalhães. Sejam todos bem-vindos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma característica que eu acho. As pessoas quando me procuram e estão com depressão elas me dizem assim. Mais ou menos eu compreendi isso assim. Olha, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Eu digo, como é? É um vazio. De que tamanho é esse vazio? Não, isso é mais vazio do que o nada. É nada. Ou seja, a pessoa já não pode mais perceber coisa alguma. Entendeu? Então, essa sensação de vazio absoluto, de que essa coisa cinza, olhar o mundo todo cinza, entendeu? Por exemplo, tem mulher que chega e diz assim, eu não entendo porque que, eu passei na rua agora e tinha uma mulher de brinco. Por que ela botou brinco? Sabe? Essas coisas. Por que ela botou um brinco? Que motivo ela tem? São reações complicadas. É, muito características também da depressão. e eu queria te dizer também, Luiz, e aí eu vou, tá, eu vou usar aqui do programa Luiz Costa, da emissora, para soltar aqui uma, pode ser até uma batatada, mas eu vou falar porque eu tenho que falar. A primeira causa de morte no mundo são os ataques, os ataques cardíacos, né? Os infartos, os abeces, enfim, na minha opinião, não. Não? Na minha opinião, a primeira causa de morte é a depressão. Porque é dela que sai toda a aflição que tira a harmonia do organismo. Entendeu? Assim, o nosso organismo, a natureza é muito sábia. Quando ela nos permite vir ao mundo, é porque ela vê que a gente tem condição de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Sabe? E para isso tem um tempo, né? Dentro das condições, todas as condições que precisamos para viver, meio ambiente, trabalho, não sei o quê, que hoje no Brasil é de 71 anos e 5 meses. É uma média de vida do brasileiro. Então, assim, se alguma coisa, se alguma intercorrência acontece nesse período, eu só posso entender que ela entrou por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, ou pelo mundo que me cerca. Então, assim, penso muito nisso. Sabe? que a primeira causa de morte é, sim, a depressão. Então, precisa ser tratada com urgência. E para isso, eu vou pedir para você dar seu telefone e de contato para que as pessoas possam procurar você porque a coisa é séria mesmo, gente. é bem séria. E o telefone que é do WhatsApp também é 97338 7222. Bom, doutora Adriana, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. É sempre muito prazeroso estar ao seu lado. Gosto de conversar com pessoas inteligentes e pessoas que entendem realmente do que estão falando. A doutora Adriana realmente, além de ser uma amiga pessoal, é uma pessoa queridíssima, uma mulher inteligente, que sabe exatamente atingir o objetivo e chegar no foco do problema para poder diluir aquilo e você conseguir viver a sua vida normal. Então, procura a doutora Adriana Magalhães. Eu realmente recomendo porque sei de casos que ela já cuidou e hoje são pessoas tranquilas, sem problema nenhum, não só com depressão, mas com outros problemas psicológicos que uma coisa vai levando a outra, a outra, a outra. Enfim, é uma coisa que é tudo da cabeça, né? Porque a cabeça é que gera o nosso corpo, o nosso organismo e a nossa vida. Então, se a gente não está legal da cabeça, seja por que motivo for, é hora de conversar e trocar uma ideia porque é sempre bom e prazeroso. Verdade. Obrigado, meu anjo. Obrigada, Luiz. Fica com Deus e a gente se vê em breve, tá? Com certeza. Bom, gente, não sai daí que depois dos intervalos comerciais eu volto com a maior empresa de chocolate situada na nossa cidade que faz sucesso no Brasil e agora fora do Brasil, inclusive, que é a Delouro que está trazendo novidades para a Páscoa. Eu volto em instantes pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.